Pessoal, eu queria falar pra vocês em relação a essa cachorra aqui, que ela está desaparecida. Ela, às vezes, passa dias desaparecida. Dessa vez agora, aí eu pude observar, pra você ver, ela vai pra dentro da mata, e ela fica lá dentro da mata, aparece, come, vai, volta, some. Pensei que ela tivesse filhote, examinei ela, ela não está com filhote, não está amamentando, não está nada. E esse aqui é o cachorro. E eu estou aproveitando a oportunidade pra poder falar que quem mora em área rural, quem mora nesse tipo de área, constantemente, principalmente nós, temos que estar constantemente examinando os animais pelo fato de que essa questão da dermatobiose, a questão do berne. E eu pude observar que essa cachorra aqui que chegou, né, minha pretinha? A mulher do crioulo. É a irmã do crioulo. É a irmã do crioulo. É, é, mas se bem que o crioulo, essa falha, ele quer pegar a irmã. É, quer não, meu amor. Aí o que que acontece? Eu pude observar que ela, ela está com, ela está, eu acho que ela está com o berne ali atrás. Essa daqui, aquela, aí ó, aquela que tirou o berne, ainda depois ficou pra mim. É, e olha como é que ela é amiga. Ela é amiga, amigona. Aí eles estão aqui, eles estão bem, bem, eles estão contentes. Olha a cara deles. Olha pra eles, olha o sorriso deles. Sorriso, sorriso pra ele, pra mostrar pro Yuri. Aí eu quero ver essa daqui, que ela, por isso que eu botei até a luva, que eu vou dar uma visão examinada nela ali, que parece que ela está com um berne ali na parte de trás. E ele, parece que ele também está com alguma coisa aqui no pescoço. É vivido a confusão dele, sei lá, com esse negócio de cadela no cio. E essa daqui, cara, pô, essa daqui é brincadeira. Essa daqui pensa que, que, que ela é de colo, quer dar beijo na boca, vai lá, lambe a merda, quer beijar tua boca, sei lá, onde é que ela lambiu, essa safada. Aqui os cachorros vivem livres, os cachorros aqui têm liberdade. Todo mundo tem liberdade aqui. E essa daqui é a Leca, que eu já mostrei pra todo mundo, que é a Leca, que chegou, que é, tá, tá, agora ela já se adaptou legal, já está bem adaptada. Já dá os rolés dela e tal e pá. Então eu vou dar uma olhada aqui pra ver se essa cadela, se ela está com berne aqui na parte traseira, o que que é isso, se é um tumor que se formou nela. Entendeu? Aí, o meu câmera, me dá uma olhada ali, entendeu? Eu vou examinar ela aqui, na boa, tá? Vou pedir o, o, o Vitor. Vitor, segura ela, fica com ela aí. Isso aí, o Vitor, é um vizinho. Tá aqui hoje, tá dando, tá dando a cobertura aqui, né, Vitor? Né? Não, gente, olha só. Isso aqui tá meio duro, mas não parece que seja questão de berne, tá? Isso é alguma formação, parece ser algum tumor que tá se formando aqui. Eu tenho que examinar isso. Tem que ter maior calma, tranquilidade. Se o caso, vou ter até, é, nesse caso aqui, Talvez, é um caso da onde vai requerer que eu leve ela ao veterinário. Porque é um caso mais específico. Eu tô sentindo que tem uma parte aqui que tá, tipo, né? Mas não é berne. Entendendo? É um caso de veterinário. Tá? Esse caso é dela. Não sei nem o que. Eu acho que hoje, hoje eu vou pedir pra ela ver ela. Sim. Ô, e no caso aqui é ele, ó. Então, vamos agora voltar. No caso dela, você já viu, ó. Não tem nada, tá? Não é berne. Entendeu? Agora, no caso dele, eu vou olhar aqui, ó. Ver o que que é isso. Isso aqui, ó. Isso aqui, mesmo não tendo nada, aqui não tem... Não tô sentindo, ó. Não tem berne aqui. Porque é um caso agora só de bater um spray. Cadê o spray? Tá ali o spray? Tem ali aquele sprayzinho de prata. Aqueles não tem medo do spray prata, não. Porque o de prata não dói. Mas aquele roxo dói. Eu tô vendo se tem alguma larga aqui. Mesmo que se tiver, o spray também detona ela. Mas eu vou ver se tem alguma pequenininha. Olha lá, parece que tem. Esse aqui? É. Peraí, neguinho. Peraí, nego. Peraí, nego. Vou botar o óculos. Liguei. Ligou? Ó, eu pensei que não tivesse. Pensei que não fosse nada, mas ele tá aqui, ó. Dovido. Peraí, nego. Peraí, nego. Eu tenho medo de se pular na boca, rapaz. Isso incomoda, tá vendo? Vem cá, nego. Deixa eu ver. Peraí que a gente bota tudo ao vivo. Ao vivo. Ligou? Uhum. Bota um pouquinho de spray aqui, Victor. Vamos ver o que que é isso. Bota. Bota, Victor. Bota direito, Victor, por favor. Levanta essa mão, Victor. Victor, já deu tempo de botar um quilo de spray aqui. Meu ajudante, tá fraco. Aí, tá bom. Esse spray é geladinho. Ele tá incomodado. Tá incomodado. Uh, neguinho. Tá incomodado. Hum, esse é meu amigo. É meu amigo. Deixa eu ver o que que tem aqui, meu amigo, meu camarada. Olha, eu acho que não é não. É não. Mas eu vou examinando ele hoje, examinando ele amanhã. Vem cá, safado. Deixa eu olhar direito. Olha, eu acho que não tem nada, porque se tivesse eu tava sentindo. Eu comentava, mas não me incomoda. Bota spray aqui, Victor. Bota direito. Não dá spray aqui, por favor. Aqui, ó. Esse spray prata, ele não dói. Que vergonha. Que vergonha. Que vergonha. Você não vai sair correndo de perto de mim assim como um bom amigo faz. Um bom amigo respeitou esse amigo. E você é meu amigo. Porque você está bombando lá no canal do YouTube do Tayocayê. Sabia? Olha, bombando como cachorro trapalhão lá no YouTube do canal Tayocayê. Esse aqui, esse é o amigo cachorro. Esse é o cachorro amigo e é o cachorro que ajuda meu canal. Graças a ele e graças a Deus e graças a vocês, este cachorro trapalhão está fazendo sucesso no canal. Obrigado a todos que curtiram, que deram like, que estão aí assistindo aí, vendo como eu trato meus animais. Só dentro do possível. Entendendo? Ainda preciso de um patrocínio para melhorar a qualidade da ração. Um beijo.